extremamente desagradável extremamente desagradável extremamente desagradável Ai gostei muito Quem será? Quem será? Manda mensagem 962 007 500 E não são apostas Sol Verde, são aqui Não, essas são no solverde.pt porque são muitos anos É isso, e estamos de volta, são muitos anos também de extremamente desagradável, primeira edição de 2024 Anos demais eu queria saber, minhas amigas Se a passagem de ano foi boa Foi boa, foi Diam só uma coisa, de que cor estavam vestidas? De preto Ah, que erro Então Já estragaram tudo, esqueçam, 2024 já foi à vida Agora olha, rezem para que 2025 seja Este já foi Que conversa é esta? Estragaram tudo Eu não sou eu quem lhe disse, é uma autoridade É a doutora Maria Helena Eu não tenho culpa que não a tenham consultado Anos do Reveillon, minhas lindas Temos o preto, o preto é uma cor muito forte de proteção Mas eu não aconselho o preto, porquê? Porque o preto atrai tudo E há muita gente a vestir-se de preto numa passagem de ano Pois há, mas não deviam E se vestirem de preto, devem pôr vermelhos, devem pôr brilhantes Não fizeram, não é? Devem usar com brilhos Com brilhos, porque é uma cor que limita a expansão Porque realmente o preto não expande Não expande E mesmo as pessoas quando vão a algum local mais importante na vida delas Não devem-se todas de preto Mas choro agora Agora é tarde Não tem licra, não expande O preto não expande Mas isso é que expande, porque é ótimo, por exemplo, para quem engordou no Natal, não é? Dizem que o preto é ótimo para emagrecer E já sabem, se for em algum local mais importante na vossa vida Tipo funeral de uma tia no Alto de São João Nunca de preto É um vermelhão, não é? Quando um preto com os apontamentos brilhantes Tomem nota Bom, o que é certo é que a doutora Maria Helena é como os chocolates Ferrer Há uma altura do ano em que reaparece, não é? E é agora, para nos contar de uma forma o mais vaga possível Como serão os próximos 12 meses Agora vou falar em Portugal e no mundo Vai ser um ano de desafios, de grandes oportunidades Temos que corrigir aquilo que não está certo Dentro da medida do possível Vamos resumir então Para quem não apanhou tudo à primeira, porque é complexo Primeiro vamos ter em Portugal e no mundo Desafios e grandes oportunidades Isto é bom porque dá para tudo Desafio, tanto pode ser uma guerra como o Euro 2024 E grandes oportunidades Tanto podem ser avanços na inteligência artificial Como boas promoções em hotéis com tudo incluído no México Depois temos de corrigir aquilo que não está certo O que faz sentido, porque o que está certo em princípio não carece de correção Sim Mas a doutora Maria Helena acrescenta Só dentro da medida do possível Claro, não vamos corrigir as coisas na medida do impossível Mas espera aí, a doutora não deu previsões assim certinhas para cada signo? Mais ou menos Se deu previsões para cada um, deu Se são concretas, não são Reparem nos conselhos para touro Na saúde está em boa forma Mas deve evitar excessos Porque nós somos realmente aquilo que comemos Realmente a alimentação pode curar-nos Tem preocupação com a sua alimentação? Tenho, tenho, tenho Sempre teve? Sempre tive, sempre provei Eu como de tudo, mas tenho uma certa preocupação com a alimentação É que nem a falar de si própria A doutora Maria Helena é concreta Como de tudo, mas tenho uma certa preocupação com a alimentação Uma certa qual? Calma, também não tem nervos, também não vale a pena É claro que me nervo, Inês Então uma pessoa passa um ano inteiro à espera deste momento das previsões Para saber como vai ser o ano seguinte E depois o que esta senhora tem para nos oferecer é Somos o que comemos? Somos o que comemos? Mas isto é uma consulta da doutora Maria Helena Ou da doutora Ágata Roquete? Mal Mas olha, isso pode ter sido só para, era touro, não era os nativos de touro Era, sim Eu aposto que para outros animais Do zúdiaco, sim, sim A doutora foi mais específica Do zúdiaco Por exemplo, carneiro Ah, carneiro, sim Tem dívidas para dores de costas ou fadiga, portanto Cuidado com a sua saúde Tome conta de si Você é a pessoa mais importante da sua vida Até porque pense bem Nasce sozinho Vive sozinho E morre sozinho Portanto é bom cuidar de si Então ela deu um conselho específico Cuidar de si Depois de somos o que comemos Nasce sozinho Eu acho isso Enfim, estou a dizer Nasce sozinho Vive sozinho E morre sozinho Fale por si, doutora Maria Helena Eu nasci com acompanhamento médico Portanto não estava sozinha no Bloco Part Era a minha mãe, eu E mais uma data de malta Depois não vivo sozinha Embora às vezes Enfim, preferisse Quanto a morrer sozinha Isso é provável, sim Porque eu não tenho feito muitos amigos Sabe como for Esta recomendação era para carneiro Não era para capricórnios como eu Nem para caranguejos como vocês, minhas amigas Passamos ao vosso bicho Caranguejo 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 da minha mãe Ah, então vamos lá Vou falar de uma palavra Caranguejo com 100 anos Até a força Mas é a força Olha só com a carta que está A carta é a força No amor vão entrar novas pessoas E fazer grandes mudanças na vida A minha mãe acredito que já não entra No amor com 100 anos Sim, a mãe neste aspecto não A mãe neste aspecto está um pouco em baixo Olha, nego-me, pode ser Pode ser Mas os filhos nunca gostam de imaginar os pais no amor Com amor Agora, eu sinto que Goxa condicionou um pouco a resposta de Maria Helena Porque imagina que Maria Helena tem para dizer sobre caranguejos Que nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho Não tinha ficado bem É que o Goxa tentou tornar a coisa mais específica, não é? E lá está, assim de facto dá cabo do trabalho da doutora Maria Helena O caranguejo vai encontrar o amor Põe ao seu melhor vestido e arrasa na pista Se tem 100 anos, bom, não faz mal Põe ao seu melhor vestido na mesma e vá-se deitar Mas antes coma uma espinha porque nós somos o que comemos E agora, finalmente um momento mais específico Yes Não tem nada a ver com signos, mas é específico Eu era muito pobre Era muito pobre Eu fui de uma família extremamente pobre Mas eu nunca me senti pobre Nunca me senti pobre Está a ver? Portanto, eu atraía desde miúda situações que me favoreciam E fui evoluindo na vida Graças à vibração que tinha Porque as pessoas diziam É pobre E eu pensava assim Pobre do quê? Então posso subir? Nem percebia aquele conceito Eu só sei que queria ter casas Isso sim, que não tinha casa Mas eu subia às árvores Apanhava os figos que queria, comia Eu sentia-me tão abundante Que eu não tinha a noção de pobreza Não tinha casa? Não Tinha uma casita Mas queria uma casa maior Mas sempre que é só nisso Sempre Eu olhava para as casas e eu queria era casas Mas queria uma casa maior Se calhar tinha o ascendente na casa de touro Se calhar é isso É por isso é que ela tinha muitas casas Eu olhava para casas e eu queria era casas A doutora Maria Helena resolveu jogar monopólio na vida real E não descansa enquanto não comprar a rua Augusta Eu gostei do momento triste do Eu não tinha casa Não tinha casa Quer dizer, tinha Mas era uma casita Não tinha uma penthouse com quatro switches Soalha aquecida e banheira de hidromassagem Desde que abriu o centro Maria Helena De certeza que já tem uma casa dessas Ou duas, ou três, ou sete Eu tenho que ver nas cartas que agora não tenho aqui presente Nós, no centro Todas as quintas-feiras Às três da tarde Faço terapias gratuitas Porque as pessoas diziam muito assim Ah, se a Maria Helena tivesse o dom Fazia de graça Eu digo assim Até e você Que é a senhora Que é a entregada de escritório Gosta muito da supervisão Gosto de ouro Ah, não dou E trabalha de graça Não E o senhor E o senhor E o senhor Exatamente E o senhor que é advogada Também trabalha de graça Gosta muito da supervisão Até eu gosto muito da minha profissão E claro que cobro por isso Mas resolvi Já há uns anos Resolvi todas as quintas-feiras Fazer o seguinte Abrir a porta do centro Porque eu tenho dois andares no Saldanha É na Avenida Praia da Vitória Número 43 Primeiro e segundo Fica a dica É lá E isto é só o escritório Lês andares no Saldanha Imaginem a casa Eu só espero que agora Não lhe aconteça o oposto De quando era pobre Extremamente pobre Então mas o quê? Então quando era pobre Maria Helena sentia-se rica e abundante Graças à vibração Imaginem que agora que é rica Se sente pobre e com escassez Era uma chatice, não é? Até porque agora Provavelmente já não tem aquela energia Para trepar as árvores Para comer figos Mas espera Vamos lá ao que interessa Hoje há terapias gratuitas No centro de Maria Helena Pois é, hoje é quinta Ah, hoje é quinta Pois é Eu sabia que tu ias querer ir, Ana Sim, às quintas-feiras A doutora Maria Helena Dá consultas gratuitas Quer dizer, não é bem? Quer dizer, não é gratuito? É, não é a Maria Helena Ah Tenho um jardim muito bonito E então tenho um Tenho uma sala no jardim Uma sala grande E lá recebo Todas as pessoas que quiserem entrar Entrada livre Todas as quintas-feiras E agora estou a dar um curso Que é mudar de vida Tenho uma terapeuta Que é a Sheila Rowe É uma menina que era engenheira Informática Deixou de ser engenheira Para ser terapeuta holística Faz sentido A Sheila Rowe dá um curso Sobre mudar de vida Porque ela própria mudou de vida Para pior Mas mudou Eu imagino o desgosto dos pais De engenharia Para terapeuta holística É uma forma moderna De dizer de cavalo para burro, não é? Quem está a trabalhar comigo Então eu ofereço Eu pago à menina Claro Para esta terapeuta Portanto, uma profissional de mão cheia E então ela Estou a oferecer este curso Para quem quiser mudar de vida A menina ainda vai ter imensas pessoas Já referiu Espero que sim Espero que sim A quinta-feira A quinta-feira Mas tem que marcar, não? Não, não É para ser A porta está aberta Ah, o jardim é grande Já vai Por favor, vai hoje Já está desiasmada para ir 43 primeiros Maria Helena está oferecendo um curso Que não é dado por ela É pela Sheila Mas atenção Ela paga à Sheila Só para verem como esta mulher É magnânima Em vez de ser de borla Bora hoje à tarde Não é bora Vamos Eu não posso que tenha uma consulta De quê? De engenharia Não podes vir Porque tens uma consulta de engenharia Sim É como a antiga terapeuta holística Mas que viu a luz E agora é engenharia eletrotécnica É ao contrário Então tu não vens Tu podes? Eu não Não sei se me apetece Então Mas olha que devias ir Porque a doutora Maria Helena Tem ofertas para os participantes Ofertas de que género? Do género Água Quente Não E já sabem que há quinta-feira Há quinta-feira Há-me-se o jardim Há-me-se o jardim E vou lá E ofereço chá Porque eu tenho o Lúcia Lima É à tarde? É à tarde Às três da tarde Ofereço chá de Lúcia Lima Esta mulher é uma mãos largas A terapeuta é que se vê chamada Lúcia Lima Que era um ganda nome Por acaso era Aqui a nossa terapeuta Lúcia Lima Se fossem duas Era Sheila ou Lúcia Lima Parecia uma opção Bom Mais uma vez a generosidade comovente Da doutora Maria Helena Que oferece chá às pessoas A quem venderá mais tarde Consultas de tarot E agora Continuamos nas ervas Passamos da Lúcia Lima para o louro Eu trago sempre No meu telemóvel Isto trago A minha capa Eu preciso de uma capa nova Carlitos Uma capa nova É o seu marido, não é? É Carlitos Já passou o Natal Carlitos Já, já Então trago Um filme de ouro Antigamente Os imperadores Não é um stand Eram croatos Com o quê? Com folhas de louro Em ouro Lembra-se dos filmes que nós vimos Lembra-se dos filmes que nós vimos Lembra-se Dito assim Parece que a Maria Helena E a Tânia Ribas de Oliveira Costumam encontrar-se Para ver filmes Não sabes essa história? Sério? Elas iam muito à Cinemateca Não, eu imaginei Eu imaginei a doutora Maria Helena A ligar-lhe e perguntar Tânia Amanhã quando saíres da nossa tarde Queres ir lá a casa ver os Spartacus? Comprei pipoca Se eu imaginar as duas Vais-te uma pantinha É darem pipocas à boca Uma outra Há dias a Ana Galvão Advogava aqui neste programa Isto é bom não esquecer Que nós devíamos usar uma folha de louro Sim senhora Mas no sutiã Pois foi Espera aí Estás com uma por acaso agora? Está Ela está Tu Tens louro no sutiã Só o louro Espera aí É uma maminha de coentrada Ah tinha mesmo Sim senhora Vai valer Pela primeira vez Vai valer a pena ver o vídeo É preciso Mas isso não magoa Raspa Não arranha Raspa mas Traz abundância É com uma raspadinha Raspa e pode dar sorte Mas estás abundância na vida Ou dentro do sutiã É que se dá abundância Eu ponho já sete Mas olha Fico contente que a doutora Maria Helena Não tenha posto louro no sutiã Que maravilha É mais decente no telemóvel Porque senão depois tinha que dizer Preciso de um sutiã novo Carlitos Carlitos É copa C Carlitos C de Carlitos Copa cabana Mas olha O louro é para quê? Olha digo-te Para mim é para dar sabor Em pratos de carne Exato Para a doutora Ana Galvão E para a doutora Maria Helena Não sei bem Mas vamos descobrir Portanto o louro traz Muita poder Determinação Dinheiro Garra para a vida Eu tenho sim Uma folhinha de louro Aqui E tenho uma também Dentro dos sapatos Aqui não Trouxe na bota Na bota Agora calça e sapatos Para aqui Portanto na botinha tenho Na botinha tenho Parece um conto de Natal Era uma vez uma menina Muito pobre Espera aí Não, não, não Ah está bem Era uma vez uma menina Muito pobre Que vivia a subir às árvores E a comer figos Enquanto sonhava Ser uma magnata do imobiliário Ter casas, casas, casas O sonho parecia impossível Até que numa noite de Natal Viu que na sua botinha Alguém tinha deixado Uma folha de louro E a partir daí A sua vida mudou Para melhor Não foi como a vida Da Sheila Ho Como o louro Traz poder Determinação Dinheiro e garra Para a vida Quando deu por si A menina Já era doutora E já abriram um consultório De dois andares Na avenida Praia e Auditório Olha, ainda dizem Que nem tudo o que é luz É louro Tive esperança Que este problema Inês Tivesse ficado em 2023 Transitou, transitou Agora, não pensem que tudo nesta vida Se resolve com louro Às vezes é preciso sacar de um trevo Tenho vasos com trevos E este aqui até é de 5 folhas Mas eu aconselho Que tragam um trevo De 4 folhas Eu também tenho Posso facilitar Às pessoas que quiserem Trago sempre no telemóvel Para atrair Prosperidade Riqueza Segurança Alegria Bem-estar Força Portanto, este é um ritual Que está aqui De 4 folhas Até ela pôs-me aqui Façam este ritual E tragam sempre convosco No telemóvel Porque eu vos garanto Mal não faz Tudo o que eu aconselho Mal não faz É como um melhoral Não faz bem nem faz mal Isto é avisado Da parte da doutora Remeda coisas que não servem Absolutamente para nada Desculpa, Ana Mas que também não prejudicam ninguém Portanto, assim está salvaguardada E entretanto O telemóvel da doutora Maria Helena Parece o cantinho das aromáticas Ele é louro Ele é um trevo de 5 folhas Se procurarmos bem Ainda encontramos salsa e coentros Olha, se algum dia Lhe roubarem o telemóvel Isso Será muito chato Será o quê? Muito chato Mas também será Entregar o louro ao bandido Não é? Ai, é de fazer Não é? Só pode fazer bem E enquanto estão a fazer os rituais Estão a pensar no bem A pensar na vida No sentido positivo Na alegria Na felicidade Naquilo que vão ter Isso é muito bom É isso É muito bom Enquanto estão a fazer os rituais Estão a pensar no bem E isso é muito bom É da maneira que não se metem na droga Quer dizer, metem-se só no louro prensado Como tu tens aí Contra as mamilhas Cá está Mas a questão fica É melhor pôr outra vez Para não teres azar Há trevo Há trevos de 5 folhas A doutora Marília Diz que há de 5 e de 6 lá No centro dela Que não sei se já dissemos Mas é no Saldanha Ali na Praia da Vitória Na Avenida Duque Na Praia da Vitória E hoje à tarde Já sabe Número 47 Primeira e segunda Tu devias ir Só para nos contar Podem ver Lúcia Lima A bar aberta de Lúcia Lima Hoje Com a Sheila Com a Sheila Ho Vou pôr o meu louro de volta Está bem? Quando dizem a Ana Tira, tira Ela saca do louro Com o Solverde.pt São muitos anos